Vem aí pra mim, mas você não me engana A Fernadinha de Gropes Tô fazendo falta, tô fazendo falta Tô fazendo falta, falta pra você Tô fazendo falta, tô fazendo falta Tô fazendo falta, falta pra você Você pode ter um tempo pra pensar E uma eternidade pra se arrepender Dá uma cara, dá pra ver no seu olhar Tô fazendo falta, falta pra você É loucura não ouvir o coração Desse jeito a gente pede pra você Eu não quero te ver, nós estamos mudando Tô fazendo falta, falta pra você Um dia do forró, volume 3 Eu só me trago outra garrafa de cerveja Vou ficar sozinho nessa mesa Eu quero beber e chorar por ela Cassão, a minha vida corta de ponta cabeça Já tentei, mas nada faz com que eu me esqueça Dos abertos, os olhos daquela mulher Cassão, eu saio de vez na minha vida E agora eu busco uma saída Minha história de amor, legal e solidão E aí Legenda Adriana Zanotto